Música Olá, boa noite! Olá, noite! Tudo bem com vocês? Muito! Gente, esse rapaz que vem aqui hoje, ele tem uma voz assim, privilegiada mesmo. Ele ficou super famoso, porque ele venceu várias vezes o programa de calor do Raul Gil. Eu tô falando da... Não, ele parece mesmo um anjinho. É claro que eu tô falando do Robinson Anjinho Monteiro. Eu me lembro dele novinho, né? Mas o tempo passa pra todo mundo, ele continua novinho. Tá bem gato, bonitinho ele. Olhos bonitos, né? Mas olha, se eu te falar que nem tudo foi, assim, angelical na vida dele. Como todo mundo, né? A gente passa por dificuldades. E eu nunca soube exatamente essa história da vida dele. Então hoje ele vai contar como ele ficou entre a vida e a morte por causa de remédios, uma coisa séria. Robinson Anjinho está no Palavra Chave de hoje. Roda aí o programaço. Robinson Monteiro foi bancário, trabalhou como office boy e aos 25 anos se inscreveu como calouro no programa do Raul Gil. Ficou 17 semanas em primeiro lugar e viu sua vida se transformar. O sucesso viria na sequência. Um contrato com uma gravadora e o primeiro álbum que vendeu mais de um milhão e meio de cópias. Te amo, te quero, mesmo sabendo que você... Desde 2013, o cantor dedica sua carreira exclusivamente ao góspel. Jesus chegou... E hoje está no quadro Palavra Chave. É isso aí, estou de volta. Tudo bem, Robinson? Tudo bom, Lua? Tudo bem, graças a Deus. Muito tempo, hein? Faz tempo, né? Nossa, faz muito tempo. Você está bem? Estou bem, estou ótimo. Está bonito, gostei da calça. Obrigado, obrigado. Vamos lá, então. Você hoje, eu sei que a sua vida a gente só observa de fora e parece ter sido tudo lindo e maravilhoso, mas sempre tem uns perrengues, né? Ah, sim, né? Sem os tropeções, você... Não, imagina. Vamos falar sobre tudo? A minha história, eu posso contar e cantar a minha história, né? Então vamos lá, de 1 a 10? É a número 6. Número 6. Vamos lá. Robinson Anjinho veio de uma família muito humilde e encarou grandes obstáculos. Coloca aí. De família pobre, filho de um zelador e uma dona de casa, Robinson nunca escondeu suas origens. Eu nasci num berço simples. Meu pai é zelador, minha mãe doméstica, mas assim, o sonho de lutar, de gravar, de ir para algum lugar, assim, musicalmente falando, era questão minha, né? De ir atrás. Então eu lembrava daquele robinho que morava no fundo do prédio, né? Que muitas das vezes a gente não podia brincar com outras pessoas, porque eu era filho do zelador. Abalado com a separação dos pais, procurou apoio na igreja. Fazia pequenos trabalhos em troca das primeiras aulas de canto. Ainda sempre vou te amar Vou te amar E a mãe sempre presente Estou aqui para falar de você e para você, que para mim não é nada difícil. Oh mãe! Porque para mim você é um filho maravilhoso, um pai exemplar, um marido magnífico, um homem abençoado. Você só tem a somar sempre em nossas vidas. Amamos você filho, Deus te abençoe muito, muito, muito. Que legal, né? Que bom! A mãe, né? Sua mãe sempre foi sua parceira? Sempre, a mãe sempre acreditou no meu talento, no meu chamado, né? Quando eu falo chamado, eu digo na minha música, né? E ela sempre acreditou, então assim, a mãe é uma parceira, né? Amo a minha mãe. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E quando você lembra da sua infância, quais são as memórias que vêm na sua cabeça? Falando da humildade, nós viemos de uma família simples, meu pai é zelador aposentado e a mãe limpava a casa doméstica e assim, muitas vezes... Vocês moravam no prédio do zelador? É, no prédio. Do zelador? É, do prédio. Meu pai era o zelador e a gente era os filhos, a gente, eu e a Cádia, né? Filhos do zelador. Do zelador, né? E ficava um pouco isolado porque não podia se misturar. Ah, não pode? Não, não pode. Filhos do zelador não pode estar junto com os do condomínio, né? E nós crescemos bem restrito, mas assim, não tínhamos muito, mas o essencial não faltava, né? E você sonhava em ganhar o seu próprio dinheiro? Sim, você acredita que desde pequeno, o pai perguntava assim, Robinho, em casa eu sou Robinho, né? Robinho, o que é que você vai ser quando crescer? A minha irmã, ela escolheu um monte de profissão, eu não, eu vou ser cantor. Você sempre quis ser cantor? Sempre disse, vou ser cantor, vou cantar, vou sair por aí cantando. E o pessoal ria, né? Porque as condições eram difíceis, né? E assim, como que eu seria cantor? Mas eu tenho uma arma que muitas pessoas desconhecem, a fé. A fé é a voz, né? Eu sempre acreditei, né? E também você podia ter fé se não tivesse essa voz, não ia cantar nem na esquina. E você acreditava que você poderia ganhar o seu dinheiro com, assim, com essa voz? Mas era muito difícil, era muito difícil, mas eu sonhava, eu sonhava. Tinha fé? Eu tinha fé, sonhava. E eu ia, né, nas oportunidades, eu sempre fui, sempre gostei. Nunca tive vergonha, né, de me comunicar, de falar com as pessoas, de cantar. Você procurava, assim, oportunidades? Ah, sim, todo festival de canto que tinha, eu queria participar, porque era a minha chance de gravar o CD. Você achava que você cantava bem? Não, nunca achei. Você sabe que a maioria dos cantores não acha que canta bem, né? É a maioria. A maioria, a maioria, ah, eu gostava de cantar, mas nunca me achei uma Whitney Houston, nunca me achei um grande cantor, né? Eu gostava de cantar. E eu participava dos festivais pra gravar o CD. Mas se você não era um bom cantor, como é que você queria gravar um CD? Você acha que você ia melhorar? Ah, a vida faz a gente melhorar, né? As aulas, tudo. Ah, é verdade, algumas pessoas melhoram, outras não melhoram, não, você sabe. Tem gente que quando é ruim, não tem jeito. Vamos lá. Eu, por exemplo, se for cantar, meu amor, que medo, vai. Vamos lá, mais um número. Dois. É, número dois. Tem gente que leva jeito, né? Quando a voz ajuda, né? E você vai envelhecendo, você vai amadurecendo e a voz vai ficando boa. Mas olha aqui, agora a gente vai falar de você como calouro. Robson ganhou o carinhoso apelido de anjinho por causa dos antigos cachos dourados e por exibir essa voz quase que divina. Olha só. O ano era 2001 e Raul Gil comandava o famoso concurso de calouros. Robson Monteiro. Aos 25 anos, Robson decidiu se inscrever na competição. Hoje você está começando do zero. Se você ganhar, você leva 500 reais. Mal sabia que estava dando o primeiro passo para fazer história no programa. E marcou o primeiro lugar por incríveis 17 semanas consecutivas. Em pouco tempo, se tornou um sucesso. De quem foi a ideia de fazer a inscrição no programa de calouros do Raul Gil, que mudou a sua vida? Fala que foi da sua mãe, foi de quem? Você sabe que antes de eu ir para o Raul Gil, eu havia gravado um CD de pequena produção que não tocava em lugar nenhum, só em casa. Só você que tocava? É, porque eu participei de um evento, eu fui convidado a gravar o CD, gravei o CD, só que eu não sabia que por trás de tudo isso tinha uma divulgação, você tinha que sair para divulgar o CD. E tocava só em casa. E um dia eu estava chateado lá, prostrado, e pensei assim, meu Deus, para que eu gravei o CD se não toca em lugar nenhum, né? E a minha mãe falou assim para mim, vai lá, por que você não vai no Raul Gil e não canta uma música sua? Quem sabe Deus não faz alguma coisa, não honra, não te abençoa? Eu na época até falei assim, imagina, não vai acontecer nada disso, né? Nós de uma família pobre, né? Grandes cantores da televisão, eu vou lá cantar, vou ganhar nada, né? Eu fui na certeza que provavelmente eu dançaria. Porque o quadro era quem sabe canta, quem não sabe dança. E cantei a minha primeira canção lá. Você foi lá e se inscreveu? Me inscrevi, fiz o teste, fiquei lá um tempo aguardando esse teste. E quando eu cantei, o maestro falou assim, vamos gravar, você tem algo especial. E eu falei, ah, mas é assim, de repente, não tem ensaio? Não, você vai cantar essa música que você cantou aqui no ensaio. Marcou para gravar, eu fui na Record gravar, só que chegou lá na porta e colocaram o meu nome errado. Robson Caetano. E aí eu não entrei, aí eu voltei para casa. Voltou correndo. Voltei para casa e falei assim, olha, é Deus me dizendo que não é para cantar nada, né? Bobagem, né? E aí eles ligaram, disseram que erraram o nome, para eu voltar gravei. E aí? E aí começou a minha história musical. Nossa, você achou que você ia dançar, é? Eu achei. Eu achei. Que música você cantou? Que música você cantou? A primeira canção que eu escrevi na minha vida, eu tinha 13, 14 anos de idade, é Preciso Acreditar. Foi essa que você cantou nesse dia? Canta um pedacinho. Maior que o querer é lutar para vencer, a esperança de um novo viver. É preciso acreditar, confiar e jamais desistir. Cantou isso, é? Cantei. Aí deu para ser sucesso. Você sabe que aí a primeira vez eu não ganhei em primeiro lugar, né? Aí eu fui classificado para outra, final de semana. Aí foi quando eu ganhei em primeiro lugar. Você ganhou quantas vezes? 17 semanas. Em primeiro lugar, quando eu assinei o contrato com a Warner, né? E gravei o meu primeiro CD, O Anjo. 17 semanas? Pela gravadora, é. E você ficava emocionado todas as vezes? Você vê, o pessoal... Hoje eu assisto, né? Eu já estou velho, né? Já tenho 43 anos. Mas naquela época eu tinha 20 e poucos. E eu ficava emocionado, coração quebrado. Porque, sabe, as pessoas dizem assim, Rob, você é tão chorão. Mas só sabe o valor da bênção quem luta pela bênção. É verdade. Só sabe o valor de uma conquista quem luta pela conquista. Então, assim, era cada segundo, era precioso para mim. Não, quando a gente consegue uma coisa que a gente lutou, é muito gostoso. Ainda mais a música, que é tão difícil você sobreviver no país com a música, né? Agora, você ganhava muito. Você acha que rolava ciúmes, assim, dos outros calouros? Olha, eu posso falar por mim. Da minha parte, eu nunca, graças a Deus, eu tenho um coração bom. Mas você estava ganhando, né? Faça o que você estava ganhando também. Mas cada um faz o seu, né? Trabalha, né? E eu aprendi uma coisa. O que é seu, é seu. O que é meu, é meu. E não adianta. Não. Não adianta eu entrar no caminho. O que é seu, é seu. O que é da moça, é da moça. O que é da plateia, é da plateia. O que é do Robson, é do Robson. Então, assim, cada um tem a sua bênção. Deus já deu a bênção para cada um. E você vai viver a sua história. Se tinha, eu não sabia. Não, e até porque se não é seu, não quer dizer que vai ser meu, né? Não. Não. Você só vai atrapalhar a sua trajetória, né? Porque você só vai trazer mal para você, né? Então, assim, eu penso que era um tempo de Deus para me abençoar. Se alguém ficou com chateado, triste, com inveja... Chupa. Desculpa. Chupa. Agora, você ficou famoso. É. Como é que foi isso? De uma família humilde... Foi uma loucura, né? De repente ficar famoso do dia para um ano, de um dia para o outro. Você sabe que até hoje, até hoje eu sou muito normal, né? Eu sou muito sossegado, né? Mas assim, mas tem gente que, quando vive a fama, acha que é 24 horas cantor, 24 horas artista. Não é louco isso? E não pode olhar para o outro, não pode cumprimentar ninguém, porque ele é artista, né? Não pode ser na rua. Eu acredito que eu nasci com o dom de cantar. E através do meu dom, pessoas são curadas, pessoas são restauradas, pessoas recebem a paz através da minha música. Tá, mas ficou famoso. Então, fiquei famoso. E aí? Mas para chegar nesse ponto que você quer saber. Então, assim, eu canto, eu acho que o meu dom brilha quando eu estou com o microfone na mão e canto. Tá. Acabou isso, eu vou para casa e sou o Robson normal. Tá, mas aí você chega lá no lugar e as meninas, naquela época, todo mundo gritando, e aí? Ah, eu agradecia, né? Obrigado. Deus abençoe. Feliz, né? E glória a Deus que está gritando, glória a Deus que está... Você sempre deu autógrafo, tudo? Sempre, sempre. Eu nunca fui chato. Nunca fui aqueles, ah, não quero. Não, sempre atendi. É o mínimo que eu posso fazer para alguém que leva o meu CD para casa. E a tua mãe ficou com muito orgulho? A minha mãe, até hoje eu sou a honra da casa, né? Bonitinho. Graças a Deus. E você ainda tem contato com o Raul Gil? Tenho, o Sr. Raul é um grande amigo. Eu sempre digo que o Sr. Raul é um pai que me ajudou muito, 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 né? Muito. E a vida vai nos levando, né? Eu escolhi outros caminhos, eu escolhi a minha fé, a minha história, a minha trajetória. E o Sr. Raul continua sendo o grande Raul Gil. Meus filhos chamam ele de vovô. Que fofos. Quantos filhos? Três. Ok. Vamos para o próximo número. Número 4. Número 4, peraí. Divaguei agora. Você pensou, foi lá e voltou, né? Pensei, né? Pensei. Agora a gente vai falar de uma coisa que você gosta muito, a gente vai falar de fé. Sim. O Robsonzinho hoje está mais firme do que nunca na fé. Eu quero entender. Desde os 11 anos de idade, Robson já cantava nas igrejas que frequentava. Dividido entre ser um cantor romântico ou gospel, viveu um conflito que o levou à depressão. Eu te quero, mesmo sabendo que você... Desde 2003, a vida profissional e a carreira ficaram definitivamente ligadas à fé. Gostaria de convidá-la para vir louvar a Deus comigo. Jamile. Foi nessa época que ele conheceu Gisele, sua atual mulher. Você é um pai maravilhoso, um marido maravilhoso e eu só tenho a te agradecer pelo cuidado que você tem tido com a nossa família, com os nossos filhos e comigo. Porque Deus me deu o privilégio de conviver com uma pessoa maravilhosa, íntegra, honrada como você. Conte comigo sempre. Eu te amo demais e faço qualquer coisa para você ser feliz. Obrigado por tudo e espero que você tenha gostado dessa homenagem que fizeram para você. Tá bom? Um beijo. Fica com Jesus. Te amo. Linda, 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 linda. Nossa, muito amor, né? Eu amo essa mulher, Gisele. Gisele é o maior prêmio que eu recebi na minha vida como homem. E até coloco ela acima da minha carreira musical, porque eu conheci a Gisele como uma moça simples, educada, inteligente, abriu mão da carreira dela para juntos trabalharmos pela nossa história. Me deu três filhos lindos, minha companheira, minha melhor amiga, tenho respeito, muito respeito por ela. Eu amo. Eu até brinco, eu não acredito. Mas se eu tivesse que viver dez vidas, eu não encontraria outra Gisele. Nossa, a gente vê ali o quanto ela gosta de você, realmente. Ela é linda, linda. Uma morena linda. Vocês são melhores amigos? Somos. Somos parceiro na vida. A Gisele é uma super mãe, uma super mulher, uma super empresária. Ela é maravilhosa, é a Gisele. Até brinco, eu falo assim, gente, eu não consigo viver sem a Gisele. Que bonitinho. Você já sou a Gisele. Completou, nós somos almazinhas. Conheci a Gisele nos bastidores do Raul Gil, né? E a fé? Quem levou quem para a fé? Eu nasci na igreja, né? Mas é bem verdade que filho de crente não é neto de Deus. Uma hora você precisa conhecer Deus de uma forma particular. A minha família é uma família da fé, da igreja. Mas o meu dia a dia, o meu caminhar, sempre tem me levado mais aos pés da cruz. Eu acredito não no Jesus que olha para você com o olhar de julgamento e aponta um dedo dizendo assim, vou te condenar. Mas eu acredito no Jesus que diz assim, vem cá Robinho, senta aqui, eu vou te abraçar, eu tenho uma palavra de fé para você. E isso me faz ter fé. Isso me faz amar o próximo, respeitar o próximo. Isso me faz dizer para vocês, olha, eu só caminho por causa da minha fé. Eu só caminho porque um dia, quando ninguém viu o valor e ele encontrou um valor. Lá no ventre da minha mãe, ele falou assim, vou usar o Robinho pelas nações e vou mostrar para as pessoas que eu sou Deus. Que eu tenho poder para levantar o pequeno, para mostrar que eu sou Deus. Então assim, é minha fé. Muita fé mesmo. Bastante. Bonito isso. Você acha que no seu show, assim, quando você canta, existe assim algum milagre da fé? Ah sim, existe. Eu já vivi vários. Tipo? Já vivi vários. Pessoas são curadas. Você sabe que muitas pessoas não acreditam, né? Mas essa é a minha experiência pessoal com Deus. Esses dias eu estava lendo uma carta de uma moça que ela foi, ela estava com um diagnóstico de câncer. Final. Fase final do câncer e ela foi num show meu e eu tenho tempo de administração, tempo de louvor, né? Tempo que eu peço para que Deus visite cada um e abençoe. E ela saiu daquele lugar curada. E ela mandou uma carta para mim dizendo assim, hoje, Robson, eu estou curada, não tenho mais nada. Através do seu louvor eu fui curada. Pessoas foram curadas através de loucura, pessoas que perderam a razão e saíram nas ruas sem direção. Voltou para casa e foram curadas através de louvor. Pessoas foram curadas de surdez. Esses dias em Macapá, eu estava lá em Macapá cantando e o rapaz era surdo. Ele foi no show surdo? Ele foi no show surdo. Ele estava lá com a mãe e ele disse que houve um estralo no ouvido e foi curado. Isso é fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você acredita. É isso aí. Mais um número. Número 8. Número 8. E o ser humano precisa de fé, né? Não é. Como é que a gente vai para frente? Sem fé, eu quero acreditar no ser humano. Eu quero acreditar no próximo. Será que todo mundo é ruim? Será que todo mundo só pensa o mal do outro? Você sabe que eu penso nisso diariamente também. Não, existem pessoas boas. Existem os... Acho que existem mais pessoas boas que ruins. Mas infelizmente nós valorizamos mais os ruins e esquecemos que existe uma região de pessoas boas, de pessoas do bem. Eu prefiro as pessoas do bem. O Robson não estava feliz com as músicas que cantava e decidiu não continuar com uma grande gravadora. Olha só. Um milhão e meio de cópias vendidas. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Robinson conquistou o Brasil. Take my love. I never had for too much. E não demorou para que importantes gravadoras o procurassem. Porque Jesus chegou, Jesus chegou. E vai ser grande a pesca. Em 2001 recebeu uma proposta. Deixar o gospel para entrar no gênero romântico. Muitos dizem assim, ah, mas você canta legal música romântica. Mas na minha veia está o gospel. Mas o cantor não aceitou a proposta. Robson, você tem uma preferência por música gospel, é isso? É. Porque música para cantor, Lu, é roupa. Você só canta aquilo que você acredita, aquilo que você é. Eu respeito cada estilo, cada segmento, cada religião. Cada um segue o que acredita, onde vai a sua fé. Mas eu, Robinson Monteiro, fui gerado para cantar canções que falam de Jesus, do amor de Deus. Rock não. Se for um rock que fale de Jesus, com certeza vou cantar. O importante para você é ter uma mensagem. É que tem uma mensagem de fé, de restauração. Eu fui levantado para isso, né? E quando eu tive a coragem de falar que eu não queria permanecer na coragem, ou na gravadora, as pessoas acharam até que era muita religiosidade, muita bobagem, porque não tem nada a ver. Mas cada um tem o seu chamado. E esse é o meu. Esse é o meu. Essa é a minha escolha. E eu acredito que um dia eu vou saber a recompensa da minha escolha. O que seria? Ver Jesus face a face. Estar com ele, cantar na glória, nos céus, mostrar para os meus filhos que nem tudo é uma carreira, né? Você tem princípios e você precisa seguir os seus princípios. É, as suas vontades, né? É. Para você ficar feliz também. Isso, é para ficar feliz. Quando eu assinei contrato com a Warner, eu era vendido para cantar em casas noturnas. É isso que eu queria te perguntar. Quando você assinou com uma gravadora para cantar em lugares, esses lugares te agradavam? As pessoas sempre foram gentis. Sempre me tratou com muito respeito. Mas eu me senti um patinho fora da lagoa, porque... Não era teu habitat. Não era o ambiente. Para quem era acostumado a cantar glória, glória, aleluia. Aí daqui a pouco você está cantando em um ambiente mais que as pessoas querem ouvir músicas românticas, músicas de amor, né? E aí eu ficava meio assustado. E eu era crianção, né? Eu falei, meu Deus do céu. Não é para mim isso. Não é para mim. Você realmente se sente desconfortável. Eu me sentia. Que interessante isso. E você teve coragem, então, de falar, ó, não quero mais porque eu não estou gostando. É, e foi, assim, um bate para muitas pessoas, empresários, para a indústria musical. Mas eu falei assim, ou é agora ou não? Porque eu tive uma experiência. Qual foi? A experiência que eu tive, que eu fui uma vez cantar em um evento numa casa noturna. E quando eu cheguei lá, eu achei que a música estava fora do tom, que tudo distoava. E estava tudo perfeito, mas eu achava que estava tudo fora do tom, que minha voz estava errada, que o ambiente era errado. E quando eu olhei para aquela plateia, olhando para mim, eu pensei assim comigo, que coisa linda, né? Mas este não é o meu lugar, eu preciso voltar para casa. E a partir daí eu voltei para casa. Você estava achando que tinha alguma coisa errada e não tinha nada de errado. Não, era a minha fé, né? Meu jeito de ser... É... Viegas nisso, né? Ah, não sei. Se está bom para você, está bom. Ah, eu acho lindo. Você estava ganhando dinheiro. Continuo trabalhando e sendo abençoado. Mas naquela época você estava ganhando dinheiro e você também não... Mesmo assim, não estava te fazendo feliz. Não, eu já tinha feito o que eu queria. Eu já tinha comprado a casa para a minha mãe. Já tinha conquistado o meu patrimônio. Já tinha me estabilizado. Eu precisava construir a minha família. Tá, mas o dinheiro acaba. Você não ficou com medo? Ah, quando você conhece o Deus da providência, você não fica com medo. Como é o Deus da providência? É o Deus que cuida de você até no dia de amanhã. A Bíblia diz que nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo viesse amanhã. Eu vivo hoje ou agora com você. Estou aqui com você. Se permitir Deus, daqui a pouco eu volto para casa, dar um cheirinho na minha morena e nos meus filhos. Mas o amanhã vem de Deus. Cada dia é um dia, é um fôlego de vida. Um dia por vez. Um dia por vez. Eu fiquei mais calmo. Eu desacelerei. O mercado cobrava muita coisa. Muita venda de CD. É. Muita. O corpo, a roupa. É. Não. A forma de se portar, o linguajar. E assim. Eu sou isso. Eu não tenho o que mudar. É. Mas você acha que seus fãs, quando você deixou... Primeiro você foi cantar em outros ambientes, que não eram os gospel. Sim. Aí você saiu de lá e voltou para o gospel. Sim. Os fãs te acompanharam? Alguns, mais que a metade, continuam amando o meu chamado, minha voz, minha música. Alguns não aceitaram. Até hoje tem uma hashtag na internet que diz assim, volta anjinho, né? Volta a ser loirinho, cabelinho, cacheadinho e tudo mais. Mas é até bom você ter perguntado isso, para eu até hoje deixar claro, para todo mundo saber. Eu era escravo de uma imagem. Eu me lembro de você, cacheadinho. O cabelo era da cor que as pessoas queriam. A roupa era do jeito que as pessoas queriam. Eu não tinha vontade própria, eu não tinha gosto próprio. O teu cabelo não era daquela cor? Não, meu cabelo nunca foi daquela cor. Meu cabelo é dessa cor aqui, ó. Dessa cor. Aí eles faziam umas mexinhas e já começou a pintar tudo de uma vez. Aquelas roupas brancas. Aquilo lá, foi um tempo, foi um momento, mas eu já não dá mais, né? O cachinho também não já foi. O cachinho viu a progressiva, vai ser difícil largar da progressiva. Vamos para o próximo. Nove. Número nove. Boatos. A fama chegou. Gente, para com a fama, vem blá, 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 blá. Gente, nem me fala isso. Boatos sobre a vida íntima de Robinson. Quero ver. Um site evangélico publicou notícias controversas sobre Robinson. Chegar até a comparar o cantor com o quem humano. As redes sociais também não ficam atrás na produção de fake news. E um site dito evangélico chegou mesmo a anunciar o Robinson como ex-gay. Como é que você lida com essas notícias falsas? Eu sempre falo em casa e falo para os meus e para as pessoas que me conhecem próximos que minha vida, ela pode ser lida e relida. Não tem nenhuma parte da minha vida, uma página dobrada que ninguém possa ler. Então, eu não tenho segredo, eu sou isso. E eu sou muito na lata. Se é essa em si, não, não, passou disso, não dá mais. E assim, existem alguns sites chatos, né? Tem um que chama Fuxico Gospel, que a vida dele é falada... Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. E tudo que acontece assim no meio evangélico dos cantores... Eu acredito. É, tem esse site. E eles usam um tom desagradável com os cantores. E já me fizeram algumas referências minhas, mas eu acho bobagem. Bobagem, porque assim, todo mundo que é inteligente sabe que um boato de internet não é verdade. Você quer saber a verdade, você tem que chegar na pessoa e perguntar para ela, né? Claro. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. É só ver os frutos que você vai saber como é a árvore. E aí, não é só porque a pessoa não rebateu que não quer dizer que isso seja verdade. Não. A maioria das vezes eu não rebato. Eu também não falo nada. Você sabe, o meu jeito de ser incomoda muita gente. Por quê? Porque eu não vou para a internet, para blá, 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 para falar. Ah, falou de mim, então... Amém. Deus abençoe, querido. Ó, o céu é azul. Amém. Teve um boato bem estranho e você, você viu, né? Dizendo que você tinha morrido. Ah, isso é tão... Todo mundo, a maioria das vezes... Eu nunca morri, não. A maioria, olha, o que mais sai de mim... Eu sou tão ruim que nunca me mataram. Não, você não é ruim, não, querida. Você não é ruim, não. Mas te mataram? Já, várias vezes. Por que queriam te matar? Porque eu já tive vários problemas de saúde por causa do peso, por causa da ansiedade, por causa das cobranças e eu era muito imaturo e eu não sabia responder. E aí, sempre, ah, o Robson morreu. Robson é, não, agora desistiu. E assim, eu não sabia rebater, mas graças a Deus, cada degrau da minha vida me fortaleceu, fortaleceu a minha fé. E assim, quando falaram que eu tinha morrido, foi até engraçado. Como é que você recebeu essa mensagem? Eu estava tomando café na casa da minha mãe. Ok. E aí, a minha mãe estava lá contando as histórias da gente quando criança, aquela coisa de mãe e filho, né? É, foi bom ser quando criança. E aí, daqui dois segundos, chega meu pai chorando, dizendo que havia acontecido um acidente, na estrada e o cantor tinha morrido e era eu. E aí, eu saí de dentro da casa e falei, o que está acontecendo, pai? E meu pai, ué, você não morreu? Eu falei assim, não, estou bem vivo, graças a Deus, né? Teu pai? É, meu pai, meu pai largou o trabalho e foi atrás, quase deu um treco nele, né? Quem falou para ele que você tinha morrido? Como foi? Ah, todo mundo, o pessoal do trabalho começou a falar para ele assim, ó, seu Monteiro, o Robson sofreu um acidente. O Robson está falando que o Robson morreu. O Robson morreu, meu pai. E o meu pai tentava ligar para mim e eu não atendia. Coitado. Ele ficou desesperado, tadinho. Foi isso que é chato, né? Foi sério, né? Sério, sério. Depois a gente deu boas risadas, né? É, mas sério, ruim. Mas assim, eu achei mais engraçado o meu pai, né? Que meu pai estava chorando, desesperado, e olhou para a minha cara, você não morreu? Se não, pai, eu estou bem, ah, vou trabalhar. Então assim, é... Fiz que horrível, mas é ruim. Foi chato, foi chato. Imagina, né? Não é uma brincadeira saber que um filho morreu. É. Disseram até que você era gay. Ah, isso já é comum, filha. Eu já dou tanta risada com a minha esposa. Gente, as pessoas, eu acho engraçado isso. Todo mundo acha que ser arrumadinho, ser educado, é ser gay. Eu não tenho nada contra o homossexual. Eu respeito a escolha de cada um. Eu não sou. Não sou. Sou muito bem casado, tenho uma linda esposa, tenho três filhos, respeito. Tenho amigos que são homossexuais, pessoas gentis que me tratam muito bem. Mas assim, bobagem, bobagem. E se eu fosse, não sou, o que iria somar no quê? Será que em 17 anos de carreira, as pessoas iam se preocupar com isso? Então assim, isso não vem ao caso. Eu dou muita risada com a minha esposa. Não é nenhuma ofensa, né? É, filha, com três filhos, eu sou homossexual, imagina se eu não fosse, hein? Não, mas isso aí nunca parou ninguém, não, viu? Ah, mesmo assim, viu, filha? Vou te falar uma coisa. Quem não gosta, não gosta. É, mais ou menos, viu? Tem gente que vai para os dois lados. Eu conheço um monte de viado, tá cheio de filhos. Ah, eu não conheço. Bora. É, número... Estou com medo já, viu? Dez. Vou ficar com medo mesmo. Tem coisa pior aí ainda? Ah, sempre tem, ó. Essa é a palavra que a gente vai falar de uma coisa que é difícil, né? Robinson quase morreu ao usar remédios para emagrecer. Isso é um problema muito grave no Brasil. Coloca aí. Robinson Monteiro revela que é vaidoso. Durante a carreira teve depressão, o que ocasionou alguns quilos a mais na balança. Um dia, para gravar o meu primeiro DVD, reuniram-se empresários, produtores e tiveram a ideia que, para que eu entrasse no palco, meio que anjo, né? Meio que voando, assim, parecendo um anjo, para dar a impressão que eu chegava, assim, né? Mas aí alguém lançou uma palavra, dizendo assim, que para eu voar, precisava contratar um guindaste para me levantar. Por conta própria, resolveu tomar remédios para emagrecer. Aí fiquei sabendo que tinha um farmacêutico que vendia o remédio, que você bebia ele e emagrecia rápido. Fui lá comprar o remédio sem receita. No hospital, Robinson repensou na vida e na carreira. Naquele momento, sabe, querida, não adiantava ser cantor, não adiantava ter nome, não adiantava ter influência, né? Era... você precisava ter contato com aquele lá de cima. Eu sou prova de um milagre. Eu estava entre a vida e a morte. A sepultura foi aberta para mim, mas Deus me deu uma chance. Nossa, sério, Luiz? Você tomava remédio para emagrecer sempre? Desde quando eu comecei no mercado musical do programa do Raul Gil, eu comecei a me automedicar. Comecei a tomar remédio para emagrecer por causa da cobrança do corpo, da imagem, da aparência. Alguém falava que você tinha que ficar magro? A maioria, quase todo mundo, né? Ou é aquela coisa que ninguém fala, mas quando você estava magro... Não, comigo era bem direto. Comigo sempre foi muito direto. Não sei porque eu acho que as pessoas têm coragem de falar muita coisa na minha cara e eu não ter boca para responder, mas falavam, não, você está muito gordo, está muito feio, tem que emagrecer. Falavam isso? Estava gordo e feio? Falavam, já chegaram e falavam sempre para mim, quantos meses você precisa para a gente fazer a capa do seu CD? Para eu emagrecer? Muitas vezes. E eu, uma bobagem, acabei indo atrás de um farmacêutico e tomando um Fepramona, 90 miligramas. Eu tomava três comprimidos de manhã, três meio-dia, três à noite, até que comecei a emagrecer. Até que um dia, eu voltando do show, comecei a passar mal, perdi o movimento das pernas, dos braços, do corpo, saí da minha casa amarrado na maca, direto para a UTI, na UTI fizeram os exames. O diagnóstico era que naquela madrugada eu não sobreviveria, porque o meu corpo estava morrendo. Você sabe que eu estou de pé hoje aqui? Por um milagre, filha. Eu tenho que ter fé. Eu sou um milagre. Pela medicina, eu não estaria aqui. Meu pulmão fechou. Fechou. A minha família quase viu eu descer sepultura. Você não sentiu começar a passar mal? Eu senti uma canseira, não senti uma fadiga. Eu ia muito no banheiro. Mas assim, eu não sabia que estava acabando com os minerais, com o meu potássio, com a minha saúde. Eu não sabia. Para mim, eu queria emagrecer. Emagreci. E conseguia cantar mesmo assim, porque esse remédio deixa a gente bem nervoso. Cantava e tremia no meio das canções, achava que estava muito emocionado de viver na música, mas era a minha saúde que estava se esvairindo, né, acabando. Mas você teve um treco em casa? É um treco. Voltei para casa, tomei um banho, comecei a passar mal, muito mal, uma canseira. Deitei na minha cama, perdi o movimento das pernas, das minhas mãos, dos meus braços. Quando a minha mãe voltou para casa, me encontrou tetraplégico. Quem te achou tua mãe? Minha mãe. A moça que trabalhava em casa ligou para a minha família, minha mãe foi em casa, chamou a ambulância, saí de casa amarrada, numa maca, direto para a UTI, hospital paulistano, que me recebeu com carinho, com respeito. Você não conseguia sentir a perna? Nada, o corpo nem nada. Aí o médico viu que meu pulmão estava fechando. E eu não sobreviveria pela medicina. Mas por Deus eu estou de pé, então por que não falar dele? Por que não dizer eu tenho fé? Tenho fé. Coloca aí a foto dele, gordinho e magrinho, deixa eu ver. É, olha isso. Gordinho. Olha isso. Magrinho. Emagreceu bastante. Mas assim, agora você está magro. Graças a Deus. Aí, aí. Agora é a saúde, reeducação alimentar. Sou casado com uma mulher que ela me ajuda muito nisso também, pega muito no meu pé. E quando você se torna pai, na época que eu fiquei doente, eu não era pai, né? Eu era só o cantor. Então agora tem os filhos, então você tem que ensinar o menino a comer comida saudável, salada, verdura, legumes. E aí, se você não come, o menino olha para você e fala, mas você não come, por que eu tenho que comer? Então assim, a situação foi fazendo eu ter uma reeducação alimentar. Claro. E hoje, graças a Deus, eu estou vivendo o melhor da minha vida. Vamos lá. Número 5. Número 5. Agora a gente vai falar de transformação. Ah, sim. Robinson Anjinho fez uma transformação completa no visual que a gente está falando e custou 100 mil reais? Como assim? Eu não vi esse dinheiro, né? Mas tudo bem. No ano passado, Robinson participou de um programa de TV que prometia mudar seu visual com 100 mil reais. O que mais me incomoda é a minha papada, né? Das ruguinhas em volta dos olhos e a gente vai dar um up aqui no Anjo, né? O valor foi gasto com tratamentos dentário, estético e emagrecimento. Minha dieta hoje é essa. Alface, cenoura, batata doce. O cantor perdeu 15 quilos durante o desafio e parece ter dado um outro caminho na luta contra o peso. Remédios nunca mais. Gente, mas você estava um bagulho mesmo, né? Porque 100 mil reais... Você viu, né? Se me der 100 mil reais, eu acho que eu mudo também. Não é? Ah, você não precisa mudar nada. Para com isso. Mas eles mexem o saco na internet também, viu? Eu sei disso, né? É saco de osso, é... Ah... Muito chato. Tá, fala, vai respirar, vai orar. Tá, mas por exemplo, por que você quis fazer essa transformação? Não estava ruim, estava bonito? Então, mas eu precisava cuidar da minha saúde e foi uma oportunidade legal, né? O Gugu me convidou para fazer o quadro 100 mil para mudar. E, assim, as pessoas acham que eu ganhei os 100 mil para me transformar. Não, ele investiu 100 mil reais para que eu me transformasse. Só que todo mundo sabe da televisão que isso é permuta das empresas que fazem isso para ajudar. É o famoso jabá. É, o jabá, né? Eu não vi 100 mil reais. Tá, mas o que foi? Mesmo que também... O que que fez? Eu fiz o quê? O que que eu fiz? Ah, eu fiz reeducação alimentar e eu passei pela nutróloga. Tá. Aí eu quero mandar um abraço para o Dr. Bruno, para o Pugliese, que fez os dentes de porcelana. Bruno Pugliese, não é? É, isso. Bonitão esse dentista. É, isso mesmo. Bom dentista. Cara, gente boa, doutor. Obrigado. É, não fiz nada demais, filha. O que mais eu fiquei foi na academia. Calma. Fez a reeducação alimentar, fez os dentes. É, fez algumas aplicações de Botox. Tá, normal. Que foi a partir daí que os bobons da internet começaram a falar que eu era o quem, né? Disseram que eu tinha feito preenchimento no queixo. Mentira, não fiz nada. Acontece o seguinte, meu maxilar é quadrado. E aí eles fizeram uma lipo aqui embaixo e ficou melhor, valorizou o vaso. O que que eu posso fazer, né? A Gisele gostou. Adorou. Até hoje. É? É. E agora eu tô lutando, né? Eu perdi 15 quilos, agora já foram 23 quilos e eu tenho uma meta de mais 5. Com a reeducação alimentar. Reeducação, academia. Agora houve críticas, já que você é da igreja, dizendo que você tava praticando o pecado da vaidade. Eu não sei. Eu acho que esse negócio de vaidade não é pecado, mas tudo bem. Olha, eu acho que eu não cultuo o meu corpo, mas assim, tudo é vaidade. A Bíblia diz que a gente estar vivo é vaidade. Mas por que que não pode cultuar o corpo? É, você pode cuidar, eu preciso cuidar, né? A minha mulher precisa de um rapaz, um homem bonito, saudável, viril. Claro. Precisa de uma pessoa que trata ela com respeito, com carinho. Meu filho precisa do pai com saúde pra criá-los. Bonito, cheiroso. E assim, eu não estou me tratando pra me aparecer, pra me demonstrar, olha só como eu sou o bambambana. Só pra Gisele, pra Gisele. Pra Gisele, o resto tá vendo como bônus. É isso aí. Tá certo. Mas essa crítica, você acha que... Porque às vezes a gente vê as pessoas falando da igreja, eu não acredito que seja tão essa cobrança. Eu acho que a pessoa fala e acaba culpando a igreja, né? Não, mas você sabe o que acontece? É o que eu falo, às vezes a pessoa fala no termo geral e a gente no termo geral não é igual. É uma pessoa que tá falando e tá achando que tá todo mundo falando e não é. Então assim, a gente tem que ter muita maturidade. Eu sou da igreja Assembleia de Deus Madureira, meu pastor é o pastor Samuel Ferreira, um grande abraço, um grande amigo. E assim, ele me ensinou a ser um cristão inteligente. É isso aí. Mais um número. É... número um. Número um. Olha o seu hall aí. Nos momentos mais difíceis, Robinson encontrou apoio aonde? Na família, é claro. Coloca aí. Robinson nunca escondeu de ninguém a paixão pela família. Em 2003, conheceu Gisele, que na época era fã do cantor. Eu sem você, prefiro ficar sozinho. Da união vieram os três filhos do casal. Miguel, Rafaela e Robinson Jr. resolveram deixar um recadinho pro papai. Oi, papai, tudo bem? Tô passando aqui pra te dizer que você é o melhor pai do mundo. Eu sempre posso contar com você em todos os momentos. Você é sempre tão alegre. É isso que me deixa mais feliz. Eu adoro as suas brincadeiras, seu modo de falar e de agir. Eu quero ser que nem você quando crescer. Eu quero que você siga o seu sonho de cantor. Que você grave seu CD. E é isso que eu mais quero. Beijo. Oi, papai. Eu quero, nesse momento, eu quero dizer pra você que você é o melhor pai de todos. Nunca, nem sei o que dizer. Nunca eu vou deixar de ser sua filha. Porque eu sou sua princesa. E quando eu crescer, eu vou ficar muito orgulhosa quando eu estiver lá passeando com você. E também viajando. Que eu vou ser sua cantora e que ajuda você a cantar. Porque você é o melhor pai de todos que cantam, né? Um beijo. Te amo. Eu sei que eu posso contar com você sempre. Você é um ótimo pai. Toda vez que eu precisar de você, eu vou poder contar com a sua ajuda. Eu adoro as suas piadas. Elas são as mais hilárias que eu já vi na minha vida. Eu fico muito feliz que você está conseguindo realizar seus sonhos. Graças a Deus. E um beijo. Te amo muito. Tchau. Olha, eu vou falar que esse é um bom elogio. O menino falou, adoro as suas piadas, hein? Que fofo. Quebrou meu coração, hein? Olha só. Que fofo. É a corda do meu coração, meus filhos. Miguel, Rafael e Robson Júnior? Quantos anos? O Júnior, ele fez 11 anos. O Miguelzinho tem 10. Vai fazer 10 agora. E a Rafinha tem 5. Ou seja, a Rafinha fala como uma pessoa adulta. E canta também. Ela é uma graça. Você já viu que ela já está indo com você nas viagens, né? E ela já fala, eu sou a cantora, né? E você nunca vai deixar de ser meu pai, tá? Não, não pode, né? Mas eles são lindos, né? Muito fofos. Você sabe que eu... Bem preparados, né? Falaram bem. Bastante. Eles falam... A Gisele cria bem, né? Porque eu falo Gisele porque ela cria bem. Porque eles passam muito tempo com ela. E a Gisele educa bem meus filhos. E ensina-os a me honrar, a me amar, né? Mas eu sou meio xarope. Eu sou um pai, assim, meio babão, né? Brincalhão. Eles falaram. Ah, eu sou. Eu não sou essa figura grossa, ignorante. Não, eu brinco com eles. Vamos lá, meu. E aí eles acham ser muito engraçado. Mas quem que dá bronca em casa? A Gisele, é lógico, né? Eu dou as minhas broncas, mas assim, meu coração fica quebrado. Não posso falar isso, né? Mas vou falar. Meu coração fica quebrado. Mas eles fazem arte? Ah, faz. Toda criança faz, né? Como é que você faz? Faço, olha, vou chamar sua mãe. Não é o contrário, vou chamar seu pai. Mas ela fala, vou chamar seu pai. Mas a gente se dá muito bem. Meus filhos são educados. Olha, vou chamar sua mãe é boa. Qual que é o castigo? Castigo? Ah, corta tudo, tira tudo. Tira jogo, tira tudo. Tira celular, tira tudo, né? E aí vai pro quarto estudar, eu acho que... Tristeza. É, e eles são bem companheiros. São os meus companheiros. É assim, hoje eu tenho, assim, a certeza de que a Bíblia... A Bíblia fala assim, que filhos são como flechas que a gente leva na aljava. E aonde eu não vou, eu vou atirá-los pra ir mais longe. Essa é bonita. Mais longe, então assim, eu tenho eles como flecha na mão do valente. Isso é bonito, vou usar isso pra mim mesmo, a gente atira pra longe. Não é? Por filho, pelo filho você atura, você engole cada coisa, você fica calado. É verdade. Por causa do seu filho, você fica à noite sem dormir. E assim, eu vivo por eles. Só por filho mesmo. Meu pai sempre diz assim, ó, você só vai saber o que é ser pai quando você tiver os seus filhos. Ah, com certeza. E hoje eu me vejo igual meu pai, assim, bobo. Eu respiro eles, oro por eles, abençoo eles e tenho certeza que Deus tem uma trajetória linda e abençoada pra eles. Você incentivaria os seus filhos? A sua filha eu já vi que vai querer, né? Que ela vai querer ser artista. A cantar? Ah, sim. Mas você diria pra eles que existe, assim, sucesso nesse mundo? Existe sucesso nesse mundo, mas eu queria que eles seguissem uma carreira com diploma, uma profissão e usassem a música como hobby. Mas se eles escolherem o caminho, eu vou orar e falo assim, vai com Deus. Se ele quiser cantar rock? Ah, o Miguelzinho, ele é todo descolado da casa. Ele gosta de rock, gosta de rap. E funk? Não, funk não. E se quiser? Ah, se ele quiser, eu falo assim, o papai tem que orar mais, né? Mas tem funk bonitinho. Ah, sim, tem, né? Tem até funk gospel. Mas você sabe que tudo isso é o que você ouve. Em casa a gente não ouve funk. Eu respeito os funkeiros, né? Mas eu não ouço funk. Eu ouço outro tipo de música. Então assim, o menino vai crescer, você puxa aquilo que você ouve. É verdade. Que a criança cresce gostando daquilo que você ouve também, né? Vamos embora pro próximo, meu Deus. Vamos lá. Três. Três, meu número da sorte. Vamos falar. Agora, vou falar que ultimamente, essa palavra tem sido uma palavra bem interessante pra mim, viu? Bem rara. É. É, eu vou te falar, amigos, viu? Amigos, a coisa que se tem é pra se guardar, né? Não é? Não é? É. Quando você tava no auge da fama, Robson atraiu muitos amigos. Aí a minha pergunta pra fazer, que aliás é uma pergunta que a gente se faz sempre. Será que quando você mudou, não que você não esteja mais no auge, mas é um outro momento. Os amigos continuaram lá? Robson sempre se viu rodeado de amigos. Tem boas lembranças com o Daisy do grupo Fat Family. Mara Maravilha também foi presença marcante na vida do cantor. O amor me faz acreditar. Daniel, Sula Miranda e também a ex-caloura Jamile. A nuvem cinza se desrepará e nada mais será igual. É a sua vez. Mas e hoje em dia como andam as amizades? Então, é interessante porque eu acho que todo mundo, a plateia, que todo mundo tem essa história com amigos. Sempre tem um momento na sua vida que você olha e você fala assim, nossa, que eu achei que aquela pessoa era minha amiga, né? Mas quando a gente é famoso, eu acho que o negócio fica mais grave ainda. Porque tem um momento que todo mundo fica... Todo mundo que liga pra você... Aí de repente, cadê a pessoa? As suas escolhas fazem os amigos irem embora, né? Não, os inimigos, né? Na verdade, eu nem vejo como amigos, mas eu vejo como os migradores, né? Migradores. Existe uma diferença entre amigo e migrador. Eu não tenho muitos amigos. Quantos amigos? Amigo, amigo, amigo de frequentar a minha casa, amigo e irmão, que a gente até brinca de um carregar o caixão do outro. Quem morrer primeiro, eu tenho um. Um amigo. Um amigo, o Lafa, que ele é o amigo mais chegado, que a Bíblia diz, tem amigos mais chegados que irmãos. Porque na hora da angústia, nasce um irmão. É o Lafa. Tem alguns colegas. Mas assim, amigo, 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 eu acho que é a Gisele. Tem a Gisele, minha melhor amiga, o Lafa, com a esposa dele, com a família. São poucos amigos, né? Vamos dizer assim, uns cinco? Ah, sim, uns cinco. E ainda, tipo assim, você ainda tem que olhar pra saber se é tudo de verdade mesmo, né? Você falou um. É, é, é. Mas eu tenho algumas pessoas que são bons conselheiros. Me mostraram pra mim que a vida tem estações. É momentos, né? É, estações. Às vezes a pessoa que você menos espera. E tem horas que você está vivendo outono, inverno. E aí alguns vão embora e você fica chateado, dizendo, mas não era meu amigo? E aí eu penso que é Deus dando livramento. Mas não é porque eu sou uma pessoa ruim, não, viu? É porque eu aprendi na minha vida trazer pro meu lado aquilo que me faz bem. Claro. Quem não me faz bem... Claro. Segue o caminho, Deus abençoe. Quando você saiu da gravadora, você acha que foi uma leva dos migradores? Nossa, uma leva? Foi uma nuvem de gafanhotos, né? Migradores. Só que o migrador esquece só uma coisa. Foi todo mundo junto? Que o campo, ele volta a frutificar. Eu acho. O campo, ele sempre volta a frutificar. Quando é bom? Porque a terra é boa. A terra é boa. E quem trata a terra é melhor ainda. Então, assim, quando frutificar de novo, a gente vai saber quem ficou do lado ou não. Eu acho. Terra boa sempre dá fruto bom, né? Mas não é por causa disso que eu não vou deixar por onde eu passar a minha essência. Tá certo. A minha essência é, ame o próximo, respeite o próximo. Sabe por quê? Porque poderia ser você. Ah, eu adoro isso. É verdade. Boa. E é verdade que a Jamília ajudou você se encontrar musicalmente? Quando eu saí da Warner, eu fiquei meio assustado com o mercado, porque eles queriam que eu cantasse mais canções românticas. E eu já tinha vivido uma experiência de saúde e eu estava mais ligado à minha fé, ao meu chamado pastoral, ministerial. E o que acontece? Eu pensei assim, não quero mais gravar nada. Numa reunião, eu conversando com a mãe da Jamília, eu falei, por que você não vem para a nossa gravadora? E eu falei, ah, não sei se eu vou ou não. Mas aí a Maria arrumou um jeito lá e marcou uma reunião e acabei indo para a gravadora, lançando o meu CD Uma Nova História, que foi indicado ao Grammy Latino. Olha. Como um dos melhores cantores evangélicos da nossa nação. Muito bem. Agora, mais um número. Sete. E só sobrou sete. A gente nunca chega no final aqui. Hoje é um milagre. Ah, é? Nossa, a gente nunca chega no final, juro. Nossa, mas também precisava ter pulado esse final, né? Porque a palavra... É por isso que a gente não chega no final. É melhor ter pulado. Nossa. Robson Monteiro denunciou nas redes sociais que foi vítima de um golpe, gente. Por isso que a gente sempre pula o último número. Coloca aí. Meu Deus do céu. É melhor ter pulado o último número. Em 2015, Robson Monteiro foi vítima de um golpe. De acordo com o site Ofuxico Gospel, um empresário mineiro vendia os shows do cantor e não repassava os valores para ele. Apesar de não ter recebido dinheiro, Robson declarou que cumpriu a agenda para não desapontar o público. Como será que terminou essa história? Como é que foi esse golpe? É verdade isso? Você sabe que em toda profissão tem as pessoas do bem e as pessoas do mal. Um tempo atrás aí eu fui contratado para fazer uma turnê em Belo Horizonte. E eu fiquei quase 30 dias fora de casa cantando todos os dias e o contratante todas as vezes ele dizia que ia no caixa, depositava, mas chegava lá e não tinha nada. E isso foi uma semana nessa brincadeira, nessa ladainha toda, até que nós descobrimos que ele já havia lesado um monte de amigos, cantores, só que ninguém nunca teve a coragem de falar. Só que eu sou pai agora, né? E eu estava buscando o pão e o leite para os meus filhos e eu falei para ele, querido, vamos fazer o seguinte, você me acerta o que eu trabalhei, fica em paz e a gente vai embora, eu vou embora, você segue seu caminho, acabou. Mas ele na hora disse que não iria pagar nada, tudo, eu falei assim, se você não pagar eu vou ter que falar para as pessoas que você está roubando uma pessoa que trabalha pelos filhos, né? E ele não acreditou, porque todo mundo olha para a minha carinha de anjo, né? E a gente fala, ah, não vai fazer nada, aí eu tive que ir. Você sabe que eu fui até na Record de Belo Horizonte? E falou? Falei, falei. E ele não pagou? Pagou. Pagou. Mas foi desagradável, eu não desejo isso para ninguém, para nenhum profissional, porque todo mundo trabalha porque precisa, né? Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Não é? Desculpa. Não é? Esse foi esse golpe chato e outros da vida, né? Robinson, deixa eu perguntar uma coisa. Parece que ainda tem uma pessoa que te deve seis mil e quinhentos reais. Ai, sangue de Jesus tem poder, né? É grana, hein? É, Jesus amado, é. Chato, né? Muito. Isso é muito chato. Eu acho isso uma vergonha, sabe por quê? Porque eu aprendi com meu pai que o homem, ele tem que falar assim, sim, não, não. O homem, você não pode comprometer outras pessoas no seu desvaneio. Se você não tem condições, então não envolva outras pessoas, né? Não pode, não pode. Eu trabalhei e o cidadão também desapareceu, não pagou, foi embora para os Estados Unidos. E só que eu já descobri ele lá, né? Onde que você está com a sua agenda, né? É só entrar no meu site, Robinson Monteiro, que você vai saber o que eu tenho feito, por onde eu tenho passado. Meu Instagram é Robinson Monteiro Anjo. Você vai saber tudo, tem tudo lá direitinho. Ok, Robinson. Obrigado pelo carinho. Muito obrigada mais uma vez. Agradecida. Pela credibilidade, por deixar eu contar um pouco da minha história. Obrigada. E dizer que a gente continua acreditando num dia melhor, né? O dia de hoje. É, o dia de hoje, né? Obrigada. Valeu, valeu, valeu.